Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo eu quero apresentar mais um aplicativo do Google que acabou de receber aí o tema escuro. Bom, mas antes eu já peço que você já deixe o seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida e para me dar forças também, né? Para me continuar trazendo os vídeos para vocês aqui no canal, tá? Então, qual é esse aplicativo? Eu tive falando dele recentemente aqui no canal, né? Que é esse aplicativo aqui, é um aplicativo recente do Google, é assim como o Google Fotos, né? Só que aqui na galeria do Google, que é esse aplicativo que você está vendo aqui na tela, você não precisa de internet e tem praticamente as mesmas opções lá do Google Fotos. Você pode colocar filtros nas suas fotos, editar e muito mais, tá? Então, como você vai fazer aí para ativar o tema escuro? Para você que não assistiu o vídeo que eu falei sobre esse aplicativo, ó, já está sendo recomendado aqui nos cards, é só clicar aí e assistir. Mas espera aí até o final, depois você assiste. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também na descrição, tá? Então é só abrir o aplicativo aí e até aqui nos três pontinhos e até configurações. E aqui, ó, você já vai ter a opção aí de ativar o tema escuro. Então é só dar um clique e pronto. Olha só como vai te ajudar bastante aí no dia a dia utilizar esse aplicativo, né? Porque não vai prejudicar aí a sua visão, tá? Com esse tema escuro. Então ficou bem legal aqui, né? Esse tema escuro. Também aqui no Galeria Gol da Google, do Google, né? Então, eu vou deixar o link do aplicativo aqui, se você ainda não conhece, tá? Para você baixar aí no seu celular. É um aplicativo bem legal. É uma das melhores galerias de fotos que eu já utilizei aqui no meu celular. E se você quiser assistir o vídeo também completo aí, é... Onde eu falo sobre esse app, é só assistir, tá, gente? Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Para baixar o app, é só clicar no link que está aqui na descrição. Você gostou do vídeo e não deixou o seu gostei? Que é isso. Deixe o seu like aqui abaixo do vídeo para que o YouTube continue te recomendando os próximos vídeos do canal. E se você quer me ajudar a repassar essa informação para mais pessoas, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Pelo menos uma vez já vai ajudar bastante. Se você caiu aqui de paraquedas no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se possível, também não esqueça de assistir os vídeos que eu estou recomendando pra vocês aqui do lado da tela, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!